Eu nunca vi um justo ser desamparado, nem um filho de Abraão ser envergonhado. Mas o povo do Senhor traz no Seu peito um desejo de justiça, um grito preso. Será que justo, ó Deus, Teu povo assim viver? Escravo, humilhado, injustiçado a sofrer. A dor maior que existe dentro do meu coração é crer num Deus tão grande e viver nesta situação. E eu me pergunto se o Deus de Israel envelheceu ou se das maravilhas do passado se esqueceu. Eu sei que Tu és justo, o meu Deus nunca falhou. Tua justiça é certa, justiça do Senhor. Estende o Teu martelo, ó juiz grande Deus. Esmaga a injustiça que assola o povo Teu. Eu sei que Tu és justo, o meu Deus nunca falhou. Tua justiça é certa, justiça do Senhor. Será que é justo, ó Deus, Teu povo assim viver? Escravo, humilhado, injustiçado a sofrer. A dor maior que existe dentro do meu coração é crer num Deus tão grande e viver nesta situação. E eu me pergunto se o Deus de Israel envelheceu Ou se das maravilhas do passado se esqueceu Da terra do Egito o Senhor não nos tirou Pra no deserto quente padecer Estende o Teu martelo, ó juiz grande Deus Esmaga a injustiça que assola o povo Teu. Eu sei que Tu és justo, o meu Deus nunca falhou. Tua justiça é certa, justiça do Senhor. Estende o Teu martelo, ó juiz grande Deus. Esmaga a injustiça que assola o povo Teu. Eu sei que Tu és justo, ó juiz grande Deus. Eu sei que Tu és justo, o meu Deus nunca falhou. Tua justiça certa, justiça do Senhor. Justiça do Senhor Justiça do Senhor